Sejam bem-vindos ao canal Neurofuncional. Eu sou Rogério Souza e na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre a função sexual em homens após a lesão medular. Falar um pouco sobre a fisiologia, como que funciona esse processo após esse indivíduo ter uma lesão medular. Esse é um tema tão importante para se trabalhar dentro da fisioterapia através de orientações. Esses pacientes que muitas vezes sofrem um traumatismo raquimedular e muitas vezes ficam sem informações ou às vezes acabam até negligenciando essa área, muitas vezes mesmo por falta de informação, tanto dele quanto do profissional que o deveria orientar. Essa videoaula basicamente tem uma explicação mais científica. A função dessa aula é explicar mesmo o que acontece com o indivíduo, os diferentes níveis de lesão, o que ele consegue, o que ele não consegue fazer. Mas se ficar alguma dúvida também pode perguntar aí nos comentários. Vamos começar falando sobre a ereção. Lembrando que 50 a 80% dos homens que tiveram uma lesão medular, eles conseguem atingir a ereção. Só que é importante também lembrar que existem tipos diferentes de ereção, tanto psicogênica quanto reflexa. A ereção psicogênica é aquela em que o indivíduo tem um estímulo, seja ele visual, olfatório, por exemplo, de ver alguma imagem, um cheiro de algo que te lembra. E essa informação vai descer na medula até o centro medular da ereção psicogênica que fica em T11AL2 na medula. Lembrando que isso aí não tem nada a ver com o vértebra, a gente está falando de nível medular, T11AL2. Então esses neurônios vão descer na medula, chegou em T11AL2, esses neurônios vão fazer a inervação do pênis para promover a vasodilatação e levar esse indivíduo a ter uma ereção. Lembrando que a ereção psicogênica tem uma duração menor, uma qualidade menor do que a reflexa. Enquanto que a ereção reflexa você tem um estímulo, pode ser, por exemplo, às vezes puxar um pelo pubiano, às vezes o próprio estímulo no pênis mesmo, vai levar essa informação até o centro da ereção reflexa que fica em S2 e S4, que então vai ocorrer de forma reflexa a ereção, através desse arco reflexo que ocorre. Vamos sair um pouquinho do assunto, mas também é importante lembrar que a ereção se dá pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Então como a gente disse, ele fica em S2 e S4 na medula. Então os nervos responsáveis por fazer a ereção são os nervos esplônquenos pélvicos e a ejaculação é através do sistema nervoso autônomo parasimpático, que fica então de T11 a L2 através do nervo hipogástrico. Só aproveitar o gancho aqui dessa parte fisiológica para comentar. A resposta sexual após a lesão medular, ela vai depender do que? Da extensão e da localização da lesão. Ou seja, você está pensando em uma pessoa que teve a lesão medular. O que você tem que ver para saber se ela vai poder ou não atingir a ereção? Um dos aspectos mais importantes, o nível da lesão, ou seja, o nível na medula em que ela teve a lesão, ou seja, até o que tem preservado na medula. Lembrar se ela está na fase de choque. O que é a fase de choque? Após ter o acidente, esses primeiros dias, não tem um tempo específico, né? Mas esses primeiros dias, semanas, costuma durar aproximadamente até seis meses, no máximo um ano. Essa fase em que todas as respostas abaixo da medula, elas ficam abolidas. Então é comum na fase de choque aquele indivíduo não ter ereção. Mesmo aquele indivíduo que tem potencial para ter ereção se ele ainda está na fase de choque, que é essa fase aguda pós-lesão, é muito comum ele não conseguir ereção, reflexo no caso, né? O tipo de lesão também, lembrar se é uma lesão completa ou uma lesão incompleta, daí a gente vai ter que lembrar lá quando quando a gente avalia esses pacientes, através da ficha da EJA, uma lesão incompleta é aquela que tem sensibilidade ou motricidade nas raízes sacrais, né? Então, normalmente as lesões incompletas, elas trazem consigo ereção preservada e ejaculação também. E o último aspecto muito importante é a extensão da lesão, se for uma lesão transversal ou longitudinal, mas nós vamos falar disso um pouquinho mais depois. Dando uma ênfase, então, no nível da lesão, vamos assim simplificar para ficar simples. O indivíduo, ele teve uma lesão, por exemplo, no segmento T7, então é um paciente T6. Ele deu para ver aqui, ó, que a informação, vamos pensar primeiro na ereção psicogênica. A informação que está saindo do cérebro, ela não consegue chegar aqui no nível, ela para aqui e não desce. Então, esse indivíduo, ele não vai ter ereção psicogênica, porém, se for uma lesão, como nós dissemos aqui, transversal, ele vai ter ereção reflexa, porque o centro aqui está preservado, ó. Você deu um estímulo próximo ao pênis, ele vai responder com uma ereção reflexa. Então, o indivíduo T7 ou paciente T10 para cima, dependente do nível que for, ele vai conseguir uma ereção reflexa, mas não vai conseguir a psicogênica, né, por causa dessa informação que não está chegando ali. Lembrando, se essa lesão, ela for transversal. Um outro exemplo, por exemplo, o paciente que teve lesão em L3, ele vai ter ereção psicogênica preservada, porque o centro lá de T12 e L2 na medula está íntegro e o centro reflexo de S2 e S4 também. Então, vai ser um indivíduo que, se ele for L3, L4, L5, S1, ele vai ter tanto ereção psicogênica quanto ereção reflexa. E já o indivíduo que tem uma lesão em cima lá do centro da ereção reflexa, ele vai ter a psicogênica, mas não vai ter reflexa se essa lesão for de S2 a S4. Ou seja, se ele pensar, ele vai conseguir atingir a ereção, mas não através de estímulos, né, ele não vai ter essa ereção reflexa. Então, lembrando também, se essa lesão, ela é longitudinal ou transversal. Então, normalmente, lesões longitudinal, que aqui está representado por azul, longitudinal, ela não vai conseguir ter a ereção nem reflexa e nem psicogênica, enquanto que a transversal é aquilo que a gente falou antes. A lesão transversal, ela vai depender do nível da lesão. Então, aqui, lesão longitudinal. O que é uma lesão longitudinal? É aquela que tem a lesão e, abaixo, toda a medula, ela é destruída, se assim nós podemos falar. Então, não vai ter nenhum arco reflexo aqui. Então, a lesão longitudinal, ela é mais extensa, ela é mais grave, então ela não deixa que tem a ereção reflexa, né. E nem a psicogênica, se fosse a lesão acima aí do centro, né. E lembrando também que o tipo da lesão é importante, se for uma lesão completa ou incompleta. Lesão completa, ela normalmente, aquilo que a gente falou, vai depender do nível, mas já a lesão incompleta, ela é melhor, porque normalmente traz consigo tanto a ereção quanto a ejaculação, né. Sobre a sensibilidade no pênis, vai estar preservada? Não vai estar preservada? Isso vai depender também de alguns aspectos, mas só para a gente lembrar que essa informação, ela chega no pênis, ela vai através do nervo pudendo, que fica lá de S2 e S4, que depois vai se tornar nervo dorsal do pênis e vai levar essa informação até o córtex. Ou seja, as lesões que são acima de S1, de S2, S4, ou seja, acima do centro, normalmente, não vai deixar ter essa sensibilidade peniana quando a lesão for completa. Ou seja, na maioria dos casos, dos pacientes, seja ele para, tetra, não tem a sensibilidade peniana preservada se essa lesão for completa. Normalmente, vai estar preservada quando? Quando a lesão é incompleta. Lesão incompleta é aquela lesão que preservou as raízes sacrais. Isso é muito importante saber. Então, se você é um paciente e você está em dúvida, nossa, eu não sei se minha lesão é completa ou incompleta, procure uma avaliação para um fisioterapeuta que ele vai fazer aquela avaliação funcional e física e ele vai saber se você tem uma lesão incompleta ou incompleta. Lembrando que lesão incompleta é muito melhor, que ela pode ter a ereção e a ejaculação e também pode trazer consigo a sensibilidade peniana. E lesão completa também vai depender muito do nível da lesão, mas a sensibilidade normalmente está comprometida. E para terminar, então, falar da ejaculação. A ejaculação vai depender do tipo de lesão. Lembrando que ela depende de um centro medular que fica localizado lá de T11L2 e também de S2 e S4. E a ejaculação tem um componente motor muito importante. Ou seja, em lesões completas, principalmente acima do centro medular da ejaculação, normalmente ela não está presente. Por quê? Porque esse controle muscular fica muito dificultado. Então, é muito comum ter ejaculação retrógrada. O que acontece? Quando tem ejaculação, o esfíncter, que não deixa a urina passar pela uretra, ele se fecha em indivíduos normais. Quando tem a lesão medular, a ejaculação sim, ela acontece, só que o esperma acaba entrando na urina. Aquele indivíduo que depois vai passar a sondagem, vai ver que vai sair meio denso, meio branco a urina. Por quê? Porque a ejaculação acabou entrando para a urina. Em lesões incompletas, normalmente, estão presentes. E a qualidade do esperma, ela se mantém boa. Ou seja, se o indivíduo era fértil antes da lesão, ele continuará fértil após. Então, só para a gente revisar agora, para entender, para fechar tudo que a gente falou. Um paciente com lesão transversal, aquela que não destruiu toda a medula para baixo. Ou seja, é paciente que tem espasticidade. Para você saber se você tem uma lesão transversal, é só você ver se você tem espasticidade. Então, se você tem espasticidade e tem uma lesão completa, se essa lesão for acima de L2, ou seja, ser alguma coisa, ter alguma coisa, L1 ou L2, não vai ter ereção psicogênica, porém vai ter ereção reflexa. Se você tem uma lesão medular entre L2 e S1, vai ter ereção psicogênica e ereção reflexa. Agora, se a sua lesão foi de cone medular, uma lesão completa aí, não vai ter ereção reflexa, apenas a psicogênica. Pacientes com lesão longitudinal, aqueles pacientes são mais flácidos, ou seja, a perna é mais mole, não tem espasmo, não tem hipertonia agindo lá. Por quê? Porque toda a medula foi destruída. Se essa lesão foi acima de L2, não vai ter ereção nem psicogênica e nem reflexa. E lesão incompleta, com frequência, são possíveis tanto a ereção quanto a ejaculação. Então, para pacientes que não apresentam ereção, o que que nós recomendamos é procurar um urologista, para procurar qual será a melhor alternativa para esses pacientes. Existem remédios que podem ajudar na ereção, existem prótese, que agora tem muitos artigos trazendo o uso de prótese, para devolver função sexual para esses pacientes. Então, o aconselhamento que nós temos, se esse paciente não consegue ter ereção, o certo é procurar um urologista, para depois ele encaminhar e ir para outros profissionais, se necessário. Em alguns casos, também pacientes que têm a ereção, mas muitas vezes eles não conseguem se adaptar, porque o sexo após a lesão medular, ele tem que ser adaptado. Então, nós aconselhamos também, muitas vezes, a procurar até um psicólogo, que na verdade, depende muito, é um processo. Pessoas que têm lesão medular, elas vão passando por um processo e que não pode negligenciar essa função sexual. Já tem muitos artigos que comprovam que isso diminui, importantemente, a qualidade de vida. E para terminar, eu quero deixar uma sugestão de um artigo bem legal que está disponível na literatura, que fala sobre o perfil da sexualidade em homens com lesão medular. Esse artigo foi publicado na Revista de Fisioterapia em Movimento, um artigo bem curtinho, bem legal, que vale muito a pena de ler. Bem, se você ficou com alguma dúvida, posta aí nos comentários, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu like, segue a gente também na página do Facebook. Espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Nós vemos que pouco se fala sobre função sexual em pacientes com hoje em dia, né? Existem diversos recursos que podemos utilizar para isso. Fiquem com Deus, até a próxima! Tchau!